Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 do Free Fire, assiste o vídeo até o final, beleza? Que eu ensino também como tá diminuindo um pouco do lag aí no seu celular, beleza? E Tropinha, lembrando, custo com skin e sem skin, entrando na rank de 1GB de RAM pra cima, beleza Tropinha? Então deixa o like aí, se inscreva no canal e compartilha, beleza? Então, sem enrolação, né? Eita Tropinha, beleza? Então Tropa, se você aí tá procurando a senha, beleza? Tropinha, brincadeira, não tem senha na custo, beleza? Então pode ficar tranquilo, beleza? Pode passar a custo de boa, mas Tropinha, não sai desse vídeo aqui sem deixar seu like primeiro, beleza? Porque aí você vai ajudar muito o canal e bora pegar nossa meta de rumo ao 7K que eu conto com a ajuda de cada um de vocês, beleza? Então Tropinha, sem enrolação, bora lá pro vídeo ensinar como baixar a custo e como passar pelo encontrador, beleza? Sem enrolação, bora pro vídeo, fui! E aí, salve, salve Tropinha, bílina, voltando pra tela em céu aqui, Tropa, se você não sabe como tá extraindo a custo, beleza? Nesse vídeo aqui, eu vou ensinar passo a passo pra vocês nessa parte, beleza? Tropinha, lembrando, você tem que ter os artigos baixados aí no seu celular, beleza? Então entra na sua história, baixa ele se você não tem, beleza? Porque Tropa, ele é o melhor pra tá colocando a custo sem tomar banho, beleza? Então Tropinha, assim que você entrar, você vai fazer o que? Você vai vir em download, vir em download, tu vai tá encontrando aí a custo com o skin, sem skin que tá na descrição pra vocês, beleza? Eu vou tá encontrando aqui rapidão, viu? Encontrar a custo aqui e você vai clicar nela e vai dar um extrair aqui, beleza Tropinha? Assim que você apertar, vai extrair Tropa, não vai tá pedindo a senha pra vocês na nova custo, beleza? Porque eu não vou colocar a senha, então nessa daqui eu vou só mostrar pra vocês, beleza? Você vai tá colocando a senha, beleza? Eu tô bem, mas lembrando as novas custas aí, eu não vou tá colocando a senha no vídeo, beleza? Então pode ficar de boa, pode baixar a custo, mas primeiro Tropinha não sai de vídeo sem deixar o like, beleza? Que isso ajuda bastante, e você dá um ok, né? Aí vai extrair a custo Tropa, vai aparecer uma pasta você tá lá em cima, beleza? A pasta do você vai segurar nela, você vai aqui em recortar ou copiar, beleza? Mas Tropinha, primeiro que você tem que fazer primeiro, né? É vir em Android, em data, e apagar a pasta do Spotify, que fica aqui, beleza? Vocês vão ter que apagar essa pasta, assim que você apagar, beleza Tropinha? Você vai lá, extrair a custom, extrair essa pasta aqui da custo, né? Que você extraiu, vem recortar ou copiar, download, memória interna, Android, data e vai colar, beleza? Feito isso Tropinha, tu já pode estar dentro da sua foot fire, e jogando na nova tradução, beleza? Então Tropinha, isso aí foi o vídeo, beleza? Peço que vocês tenham gostado, se gostou, deixa o like, se não gostou nem Tropinha, compartilha o vídeo, e se inscreva no canal, beleza? Então, sem relação, falou galera, até o próximo vídeo, fui!